Oh, mas é feito! Oh, mas é feito! Eu vou viver de aventuras na galáxia! Amanda! Amanda! Temos tantas aventuras íntimas para viver! Tens os meus ares de outra vez! Amanda! 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 Mas afinal o que vem a ser isto? Isto é uma boda ou quê? E os SJWs? Nós temos que cortar essa porcaria toda! Agora não vai haver sexo, não vai haver nada no jogo! Quem é jogar é só o piu-piu e acabou! Ouviste? Toma lá! Provertindo! Animal! Como é que é maldinha de balé? Mais uma semana! Mais notícias! Espero que vocês estejam todos aqui preparados porque esta semana foi uma semana cheia, cheia de novidades! Umas nem tão boas, outras muito boas para quem esperava certos jogos em certas plataformas! Bem pessoal, sem mais longas vamos passar para a semana de notícias! 30 de Março será um dia a não se esquecer! Pois, pela primeira vez na história, Kingdom Hearts vai parar ao PC! Através da Epic Games Store com exclusividade! Lá está com a Epic Games! Nós podemos nos esquecer o quanto quisermos da Epic Games, mas não podemos nos esquecer que eles já nos deram muitos jogos gratuitos! Ou seja, quem desde o início foi apanhando os jogos gratuitos que eles foram oferecendo, agora tem uma enormíssima coleção de jogos sem pagar um único cêntimo! Por isso, é um trade-off um pouco justo a partir do momento em que a opção de escolha na loja em que queremos comprar o dito jogo, mas ao mesmo tempo conseguimos uma série de jogos gratuitos! Já a Sony começou o lançamento da PS5, bastante bom, mas agora com o continuar dos meses parece que está muito morno a nível de lançamentos! Começámos com dois grandes pesos pesados, que foi o Spider-Man e o Demon's Souls, no entanto, entre o lançamento e agora nada de muito especial foi lançado! E até abril só podemos esperar o Returnal! Mas, esta semana, as coisas mudaram um pouco, pois a Sony lançou um trailer de Ratchet & Clank, onde a Insomniac confirmou a data de lançamento do jogo, que está marcada para dia 11 de Junho! Para uma data bem mais perto, teremos o Crash Bandicoot 4 It's About Time! É um jogo que, muito estranhamente, não veio parar à Switch no seu lançamento, visto que a consola teve muito boas vendas da trilogia original, no entanto, veio parar à Switch e não só à Switch, também à PS5, Xbox Series X! O jogo vai ter um preço menor na Switch, isto com a justificação de que a Switch não vai ter as mesmas melhorias que as consolas de nova geração! O jogo, então, vai chegar, dia 12 de Março, a estas consolas! Para a tristeza dos fãs de Mass Effect, parece que esta trilogia remastered vai ser lançada na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e possivelmente talvez a Switch, porque eles já deram uma hint que a Switch provavelmente iria receber este jogo, mas ainda não era certo! Portanto, este jogo vai receber, então, uma séria censura, tanto nas sex scenes como nos rabos das personagens que aparecem ao longo do jogo! Isto porque o diretor que está por trás destes remasters acredita que o jogo originalmente foi muito feito para agradar as fantasias dos homens e não para ser um jogo equilibrado a nível de sexos! Ele também disse que vai tentar ter mais atenção às cutscenes e todo o envolvimento da personagem Shepard na sua versão feminina, porque acreditam que a versão feminina foi muito um afterthought ao invés de se focarem em todas as expressões mais femininas que esta personagem poderia ter! Pois é, parece que a CD Projekt Red é a nova EA de 2020 e 2021! Depois de todos os problemas que eles tiveram com o lançamento de Cyberpunk 2077, agora começam a vir uma série de outros problemas agregados ao seu lançamento! E um deles foi a invasão de um hacker, ou seja, através de um vírus conseguiu aceder aos servidores da CD Projekt Red, onde este conseguiu várias informações e projetos e source codes de vários jogos e engines que os estúdios têm internamente! Ao conseguir isto, a CD Projekt Red fez uma declaração e afirmou que vai tentar mitigar todos os problemas causados por este ataque, no entanto não vai ceder às ameaças do invasor! No entanto, o invasor não ficou nada satisfeito com esta declaração e disse que vai ligar a informação! E o que é que ele fez logo a seguir? Basicamente, ligou um pouco daquilo que tinha obtido e além disso foi leiloar o resto para o eBay! Sendo que as bets começam em 1 milhão e quem der 7 milhões leva logo a informação para casa! Passado algum tempo, esse leilão foi cancelado e o mesmo declarou que já tinha comprador então para esta informação e esse comprador disse que a única condição que tinha para comprar esta informação era que esta informação não parasse nas mãos de mais ninguém! O que deixou várias pessoas a especular que, muito provavelmente, a CD Projekt Red, pela calada, decidiu então pagar a este hacker e conseguir, de alguma forma, garantir que não vai ser espalhada mais informação do estúdio em si! Algo que não reportámos a semana passada foi o facto de que a Google irá encerrar os seus estúdios first party, sem sequer lhes dar a chance de poderem desenvolver algo para a plataforma Stadia! Isto pintou um quadro muito negro para a plataforma, mas a Google assegurou que os seus estúdios parceiros irão assegurar conteúdo para a plataforma! No entanto, esta semana aconteceu algo inesperado que vem pintar uma imagem ainda mais negra e provavelmente veio dizer o início do fim da plataforma! Isto porque um dos desenvolvedores de Terraria teve a sua conta da Google cancelada, sem qualquer tipo de explicação, aonde este investiu, segundo ele, vários milhares de euros em aplicações, filmes, música e outros tantos! O mesmo zangado combinou com o seu estúdio e disse, vamos cancelar o jogo! No entanto, depois deste dano feito, a Google conseguiu recuperar a sua conta de volta! Mas parece que a afirmação dele é definitiva! O jogo não vai parar então à plataforma Stadia! E isto levanta dúvidas sobre o futuro da plataforma, porque mais estúdios vão se perguntar até que ponto é que a Google não poderá errar com eles também! Num blog post Halo Waypoint, o diretor de Relações Públicas da 343 Industries revelou algumas novidades! Por exemplo, uma delas foi que, rato e teclado, a compatibilidade iria aparecer na Halo Master Chief Collection para consolas! Outra das novidades e que chamou bem a atenção foi o facto de que ele afirmou que esta coleção iria aparecer numa nova plataforma para se jogar de uma nova maneira! Muita gente especula que provavelmente esta plataforma será a Switch, mas também ninguém descarta que possivelmente poderá ser a PS5! Qual a plataforma ainda não sabemos! Outra das plataformas, mas que não se tem falado muito, é o facto disto poder aparecer nativamente em mobile! Sim, é possível jogar a Halo Master Chief Collection através da xCloud, mas muito provavelmente a Microsoft quererá uma solução para jogar o modo multiplayer também em mobile nativamente! Este ano é a vez do 35º aniversário da série Zelda! E nós sabemos que lá no fundo a Nintendo deve estar a preparar grandes surpresas também para comemorar então o aniversário de Zelda! Visto que fizeram o que fizeram com o Mario, não podemos esperar menos então do aniversário de Zelda! E surgiu esta semana alguns rumores novos ou vá! Evidências de que possivelmente teremos um pack de jogos para usufruir durante a época natalícia! Isto porque? Porque na Austrália apareceram trademarks de Wind Waker e Phantom Hourglass! No entanto, não era específico que estes jogos estavam a receber trademarks para a Switch! Mas tendo em conta que é aniversário de Zelda e que a Nintendo só tem a plataforma Switch como o grande foco de desenvolvimento é muito provável que estes dois jogos venham a ser relançados então para a Switch! Outro dos rumores que apareceu esta semana foi no Twitter Adam Bankrust que pelos vistos tem uma boa reputação a nível de rumores revelou que a Nintendo muito provavelmente ainda este mês no dia 18 de Fevereiro irá fazer um Direct relativo a The Legend of Zelda para revelar todas as novidades que irão ser lançadas este ano a nível do aniversário da própria série! Bem maltinha de balé, espero que tenham gostado, espero que venham a comparecer para a semana que vem! Thundermind não está esquecido, estamos quase a meio de Fevereiro e eu acredito piamente que o Thundermind daqui a mês e meio estará connosco a gravar outra vez! Bem pessoal, então até para a semana! Tchau, tchau!